E aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remus e eu tô aqui pra ensinar você costura criativa. Hoje, nesse vídeo, você vai aprender a fazer essa peça muito fofinha e muito fácil de vender também. Você vai ver. Vem comigo que você vai aprender. Os materiais que a gente vai precisar pra esse projeto vão ser caneta mágica, tecido tricoline 100% algodão, tecido atualhado, tesoura, alfinetes, uma etiquetinha e, é claro, o molde. Então, eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão riscar o molde. Vocês vão pegar um retângulo do tecido que vocês escolheram e vão posicionar o molde assim. Reparem que esse é meio molde. Vocês vão ter que espelhar pro outro lado pra continuar riscando. Então, vamos lá. Aqui na parte do meio, nessa parte central, não precisa riscar toda essa linha, toda a extensão. Somente vamos fazer risquinhos pra marcar onde a gente vai posicionar o molde quando a gente virar, tá? Principalmente nas duas pontinhas. Aqui e aqui. Vamos pegar o molde e virar. E posicionar bem pontinha com pontinha. E bem no risquinho que a gente fez aqui, no meio. E continua riscando. Prontinho. E agora, o que a gente faz? Não, não, não. Não vamos cortar, ok? Não é pra cortar. Esse molde, ele é feito pra costurar no risco e não pra cortar no risco. Isso facilita muito a nossa vida, porque a gente não precisa de um corte tão perfeito. E depois, na hora que eu for cortar, eu vou mostrar pra vocês. Então, a gente vai agora usar o atualhado, tá? E vou colocar aqui o tricolide por cima. A gente desenhou no verso do tecido, tá? Ó, aqui é o verso. O avesso, né? Tem uns que chamam de verso, tem outros que chamam de avesso. Mas aqui a gente desenha no verso. E na frente, não. Então, a gente vai colocar a frente pra baixo, de encontro com o nosso atualhado, tá? E daí, a gente vai colocar os alfinetes. Coloca os alfinetes do jeitinho que você tá acostumada. Mas eu coloco assim. Eu vou colocando toda a extensão do molde. Tá? Ó, toda a extensão. Por dentro do molde. E sempre vai esticando, porque na hora que você coloca o alfinete, ele dá uma entortadinha. Normal. Mas a gente vai colocando os alfinetes. Só não coloca muito perto dessa bordinha aqui, ó. Desse desenho. Porque depois você vai ter dificuldade pra costurar. E o meu intuito é não tirar os alfinetes pra costurar. Não vai precisar. Mas pra isso, você tem que colocar uma distância boa aqui da linha, né? Já que a gente vai costurar na linha. Vamos colocando. Aí, aqui desse lado, a única diferença é que eu vou colocar um alfinete assim. Não paralelo, né? Os outros foram todos paralelos à linha que a gente fez o desenho. Aqui, não. Eu vou colocar ele perpendicular. Porque aqui, ó, entre esse e esse... Até vou deixar uma abertura um pouco maior pra facilitar depois. Aqui, entre aqui, esse alfinete que eu coloquei, e esse outro alfinete que eu coloquei, a gente vai deixar aberto. A gente não vai costurar essa parte aqui. Pra poder depois desvirar esse babadorzinho que já vai tá pronto depois que a gente costurar, ok? Então, vamos lá pra máquina e vamos costurar esse babador fofuxo. Ok. Então, agora a gente vai costurar. Eu tô aqui numa máquina industrial, mas essa peça dá pra ser costurada em máquina doméstica também sem problemas. São só duas camadinhas de tecido, vai ficar bem tranquilo pra costurar. E onde a gente começa aqui a costura? Aqui tem aquele alfinete que eu coloquei na perpendicular, e aqui tem o outro. Então, eu vou começar aqui pra deixar essa abertura livre, tá? Então, começa aqui, dá toda a volta e para no outro alfinete lá. Ó, vou começar. Sempre dá retrocesso aqui no começo e lá no final com o terminal. Eu costuro bem devagar, porque costurar na linha requer um pouco de precisão. Mas é bem tranquilo, não precisa se apressar. É uma peça bem fácil de fazer. É só levantar o pezinho nas curvas, que dá bem tranquilo, ó. Nas curvinhas, o que que eu faço aqui? Levantei o pé, dou dois pontinhos. Devantei o pé, dou mais dois. Levantei o pé, dou mais dois. E assim vai nas curvinhas. Com bastante paciência, pra essa peça ficar bem redondinha. Curvinha. Com paciência. Nas partes que você vê, que é mais retinho e quiser dar uma acelerada, não tem problema nenhum, ó. Agora aqui, eu quero contar pra vocês o que eu faço com a agulha nesse cantinho aqui de baixo, tá? Nessa pontinha. Aliás, na costura toda, é bom fazer isso. Ó, cheguei aqui. Agulha pra baixo, enfiada no tecido, ok? Assim, você pode girar o teu trabalho, sem perder os pontos. Vamos lá? Ergue o pé, gira, deixa na linha e continua a costura. Tranquilo, né? Então, sempre a agulha pra baixo, enfiada no tecido. Cheguei no outro alfinete. Retrocesso. Tira o trabalho, ok? Corta o fiozinho. Corta o outro. E dá costurado. Vamos lá pra mesa pra poder mostrar pra vocês como corta. Então, agora a gente vai tirar todos os alfinetes. Já pode tirar tudo, não esquece de tirar nenhum. Ok. Ah, faltou um aqui. Corta todos os excessos de linha, tá? Pra ficar bem limpinho. E agora, eu vou ensinar vocês a cortarem. Que é bem simples. Ó, você vai cortar toda a extensão, deixando uma margenzinha de meio a um centímetro, tá? Aí, ó, eu vou cortar. Só não vou cortar essa parte aqui ainda, que é a parte da abertura. Não precisa ficar bonitinho. Pode ficar assim pontudo, pode ficar feio. Não tem problema. Vai ficar pra dentro isso, né? Então, ninguém vai ver. Aí, aqui, ó. Nessa parte aqui, que é a abertura pra gente desvirar, eu vou deixar um pouquinho maior do que o restante, tá? Um centímetro, por aí. Eu deixo um pouquinho a mais, porque facilita depois pra costurar. Pronto. Chegou aqui. Pode voltar pro tamanho que tava cortando antes. Aí, aqui embaixo, como é uma ponta, né? A gente vai cortar assim. Deixando uma margenzinha bem pequenininha aqui, tá? Dois milímetros, mais ou menos. Menor do que o restante que a gente cortou. Tem muita gente que prefere dar piques aqui nas curvinhas, né? Assim, por exemplo. Piquezinhos. Nesse trabalho, eu não acho necessário fazer isso, porque o atualhado é bem molinho. Então, ele não vai ficar franzidinho quando a gente desvirar. Vocês vão ver. Ó. Desvira com bastante carinho, tá? Amaciando as costuras. Tá? Ó. Assim, eu chamo de amaciar a costura. Porque daí, ela sai todinha pra fora. Tirando tudo, desvirando, bem tranquilo. Olha lá. Ok? Macia, amacia, ó. Aqui embaixo, ó, vai ter aquela pontinha que a gente costurou e cortou. Né? Ó, aqui é a abertura. Tem que ir alisando e amaciando. Alisando e amaciando. Olha lá. Já tá quase com cara de empapador. Aqui. Aqui, eu prefiro sempre colocar alguma coisa lá dentro. E dar uma empurradinha. Mas, cuidado, pra não empurrar demais, que se não, estoura a costura. Ó, pronto. Assim já tá ótimo. E ficou bem pontudinho. Bem do jeito que eu queria. Tá? Aí, muito bem. Ó, tá vendo que aqui ficou maior? Bem assim que eu queria mesmo. Pra gente conseguir... É... Passar uma costura aqui em volta agora pra fechar. Rebatendo a costura. E ainda colocar a etiquetinha. Vamos pra máquina de novo? Bom, então agora, a gente vai fechar essa abertura. Né? Que a gente deixou pra desvirar. Vai colocar a etiquetinha também. Que eu gosto de colocar aqui. E também vai passar a costura que a gente vai passar aqui pra fechar. A gente já vai aproveitar e passar por toda a volta do babador. Antes de vir aqui costurar aqui, de toda a volta, eu gosto de passar essa peça. E daí já senta bem a costurinha de dentro e deixa ele bem chapadinho. Vamos lá. Vamos ver onde que começou a abertura. Então, começou daqui. Aqui, eu geralmente não costuro um pé de máquina. Eu costuro menor. Ó. Só na bordinha mesmo, pra fechar. E dar um charminho na peça. Eu coloco até um ponto um pouco maior. Número 4, por aí. Então, vamos lá. Não esqueça também de dar o retrocesso, tá? No começo e no final. Presta atenção aqui nessa parte, pra pegar bem a etiqueta, senão ela sai na mão depois. Aí. A mesma questão na parte de dentro, é também na parte de fora, de deixar a agulha dentro do tecido, aqui nessa pontinha. Chegou lá. Chegou lá. Sobe o pé. Viro. Até bom assim. Vamos lá. Aí, ó. Deu bem certinho. Cuidado sempre nas curvinhas. Ergue o pé, dá uns pontinhos. Ó, já estão chegando aqui no final. Encontrei com a costeira anterior. Retrocesso. Deu certo. É isso aí. Limpa bem essas linhas aqui, ó. Corta a renta. E... Ótimo! Muito bem! Agora, vamos lá na mesa, pra gente ver a questão do fecho. Então, minha amiga criativa, olha só. No molde, eu coloquei aqui, que a gente pode fazer o fecho desse babador com velcro ou com botão de pressão. Se você não tiver o balancinho, ou não tiver aqueles alicates que colocam o botão, você pode utilizar o velcro sem nenhum problema, tá? Só cortar um pedacinho, um quadradinho. Esse lado aqui, ir por cima, certo? É assim que eu gosto, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Então, você vai colocar, né, costurar o velcro macio desse lado e o velcro mais áspero desse outro lado aqui. Então, presta atenção, né? Ó, aqui, no lado do atualhado, você vai colocar o velcro macio. E desse outro lado, na parte do tricoline, você vai colocar o velcro áspero. Então, vai fechar assim. Ok? Mesma coisa se você for colocar o botão de pressão, né? Você vai colocar o fecho virado pra cá. E o outro fecho virado pra cá, né? Nessa face e nessa face. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu coloco o botão de pressão no balancinho. É bem fácil. Quem tiver interesse em comprar o balancinho, eu já digo que vale muito a pena. Pra essa peça, inclusive, eu prefiro colocar o botãozinho tic-tac, que é aquele botãozinho de plástico. Ó, é esse botãozinho aqui. Vou mostrar pra vocês as quatro partes dele. São duas iguais, com essa pontinha aqui, né? Ó. Essa pontinha, pro outro lado, pra vocês verem. Tá? E as outras duas partes são uma menor e a outra maior, ó. Vou pôr aqui no centro, pra todo mundo enxergar bem direitinho. Então, fica duas pontudas, uma menor e uma maior. Ó, vou pôr aqui na minha mão. Tá? Então, eu vou focar a câmera ali no balancinho, pra gente colocar esses botõezinhos. Então, minha amiga criativa. O botão que eu tô usando aqui é o Ritas, tá? Número 12. Eu gosto muito desse botão. E eu já comprei até a caixinha dele. E esse botão número 12, ele precisa de uma matriz específica, tá? E ela vem assim. Numa cor laranja e o outro na cor verdinha. Eu sempre uso um macetinho pra saber qual dos dois eu uso pra cada tamanho. Né? Digo, o tamanho da abertura. Né? Porque tem uma aberturinha menor e uma aberturinha maior. Tá? Então, veja comigo. Eu uso o laranja para o maior. E o verde para o menor. Ok? Laranja com A maior. Verde com E menor. É um macetinho meio bolo, mas isso faz com que eu gravasse como que eu iria usar essas matrizes, né? Como é que é mesmo o nosso macete? Laranja maior, verde menor. Então, eu vou colocar o verde para colocar primeiro o menor. Ele já tá balanceado aqui pra essa matriz, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, verde menor. Coloca o menor aqui. Encaixei aqui em cima. E eu vou colocar desse lado aqui e do lado do atualhado, certo? Essa parte do fecho tem que tá do lado do atualhado. Então, eu vou furar com essa outra parte aqui desse lado. Furei. A ponta veio pra esse lado aqui, tá? Então, eu vou colocar a bundinha dele nessa caminha. Eu chamo de caminha. Tá? Coloquei, encaixei bem ali naquela caminha. Vou pressionar, puxar a alavanca e apertar. Beleza! Primeira parte colocada, que é o menor. Agora, nós vamos para o maior. Vamos tirar o verdinho. Vamos colocar o laranja. O balanceamento dessas duas matrizes é o mesmo, só que muda o tamanho mesmo. Ó. Lembrando que a boquinha tem que ficar pro lado do tricoline, nesse lado. Senão, ele não se fecha direitinho. Tá? Vamos colocar pra cá. Ó. Furei. Chegou a pontinha pro outro lado. Aqui, como eu tava falando, encaixou. Mas quando não encaixa, eu coloco aqui a bundinha na caminha e ponho aqui por cima, tá? Só não deixa sair, senão você aperta sem conseguir unir as duas partes. Mas aqui, como encaixou, vamos colocar. Abaixa. Pressiona. Pressiona. Prontinho. Olha só que lindeza. Fechou. 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 Então, minha meia criativa, olha só. Esse é o produto final. Não ficou uma fofura? Não ficou uma fofura? Com o tiquitinho aqui do lado. Ó. Bem pontudinho aqui embaixo, que é o que eu gosto nesse modelo. Redondinho aqui pro pescocinho do bebê. E aqui atrás, com o botãozinho de pressão. Muito legal. Ó. Tá? Não esqueça. Fechinho pequeno pro lado do atualhado, fechinho maior pro lado do tricoline. Pra eles se encontrarem assim, pra poderem se fechar, tá? Outro motivo que eu gosto de colocar esse botãozinho de pressão e não aquele de metal, é porque essa é uma peça que a mamãe vai lavar bastante. Constantemente vai estar colocando na máquina. E se for aqueles botõezinhos de metal ou de latão, eles podem soltar um pouquinho de ferrugem e acabar manchando um pouquinho a peça, né? Então, pra garantir um trabalho de boa qualidade, vamos colocar esse daqui que é melhor. Ou então o velcro, que também fica, ó, perfeito. Beleza? Então, hoje você aprendeu essa peça muito fofinha. E você vai vender muito no teu ateliê. Você vai ver. Aqui é campeão de vendas, aqui no meu ateliê. E sempre sai. É um produto que não fica caro pra mamãe comprar. E o custo-benefício dele é ótimo. Porque é uma peça que você lava rapidinho, volta pra neném usar. Bem tranquilo. Vamos pensar, então, o valor aproximado que você pode vender essa peça. Aqui no meu ateliê eu vendo a mais ou menos 20 reais, tá? Não dá pra deixar muito caro porque é uma peça simples. E também não dá pra deixar muito barato porque tem atualhado, o tricoline é 100% algodão, que é um tecido que a gente sabe que é mais caro. E tem botãozinho, que você precisa já ter o balancinho pra colocar. Aqui na minha região, o valor do tricoline 100% algodão tá mais ou menos uns 30 reais. Então, é caro. É bem caro, mas vale a pena. Porque é um tecido que não vai dar energia no bebê. E o atualhado também gosto muito de usar porque ele tem uma absorção muito boa da comidinha que cai, da babinha do bebê. Daí não fica molhando o peitinho, não deixa gelado, né? Eu quero agradecer muito, muito você por ter me assistido hoje. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Então, se você gostou, curte, compartilha. E aqui tá o link, vou deixar aqui embaixo o link do meu grupo lá no Facebook, tá? O nome do grupo é Dicas e Papes com Isa Remus. Eu. Lá também vai estar disponibilizado o molde pra vocês baixarem e imprimirem na casa de vocês, porque ele tá em folha A4. Vai ser bem tranquilo, pode imprimir em casa mesmo. E já coloquei tudo até em preto e branco pra não precisar gastar tinta colorida da nossa impressora que a gente sabe que é caro, né? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.